A homenageada do Mar de Patologia, que trabalha com a família de empresas de material de construções de pós-puxa do Bato, no bairro noroeste. Os 12 tinham uma ação social e, juntamente com os amigos e parceiros, fizeram uma linda festa para as filhas e os carinhos da região. A homenageada Milene Silva Lima Rufinho. A homenageada Milene Silva. A homenageada Milene Silva. A homenageada Milene Silva. a indicação e a emoção, sendo um grande acervo na contribuição do seu movimento da Castal. A Igreja de São Paulo Atualmente é gerente comercial da empresa, excelente profissional e preza pelo atendimento diferenciado, onde partilha seus clientes com sua simpatia, carisma e bom humor. E fazenda interna em suas homenagens, é a vereadora Tarni Campos, homenageada a Márcia Vicente Luciano Luiz Santo, homenageada a Márcia Vicente Luciano Luiz Santo, homenageada a Márcia Vicente, oficial da empresa de São Paulo, que está há 32 anos na mesma empresa, trabalhando com o desenvolvimento comercial do Magna, São Fernando, e que é um 15% bom e do 15%?